Música Galera, hoje aqui nós estamos na procura de codorna no mato Os meninos já mataram aqui já umas onze codorna Não deu para eu fazer as filmagens, mas vamos ver se a gente filma alguma aí ainda, né? Simão Cícero perdeu o celular dele Nós voltamos aqui para procurar o celular também Música O que é mais narradores que tudo, né irmão? Hã? O andar e sair tudo já hoje Música Hã? 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 Isso, isso aí, fechar isso daí Você vai acontecer isso aí, Cícero? Não, 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 não Tem que desligar as motos e ligar, não é não, para o celular? Foi nesse aqui, não foi não? Foi nesse aqui, não foi não? Pô, aqui Liga aí e deixa as motos pegar aqui Desliga aí, vô Vamos dar uma rodada aqui Vão, né? Vão, vai, 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 vai Cadê? O pé, o pé, o seloce? Onde é o pé da garoba? O pé da garoba? O pé da garoba? Hã? Vão, é, liga aí, cícero, que é uma coisa de nori na roça aí Tamo aqui na roça Caçando codorna Galera Pode pegar, vai Vai lá, cara, vai lá, cara, senão eu revoava Oh, entre a garoba, o leitão O rei que sobra, vai lá, cara, serio, vai dar uma rodada, velho like, se o raiva da garota por aí Um rei que cortou um dei, arde ar, ele brava do meu Será que? Olha aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Calma aí! Calma aí! Olha o outro! Olha aqui! Assim! Oh! Tava aí! Tava aí! Olha aí! Olha aí! O outro pegou mais um agora! Não vai demorar não! Eita! Olha aí! Tá vivo ainda? Já foi! Perde isso! Perde isso! Perde isso galera! Agora é grande! Agora é grande! Eita! 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 Aqui! Mais um aí agora! Mais uma galera! Vai voar! Vai voar! Eita! Já gravou! Aê! Ah! O retardo! Olha aí! Olha aí! Toma! O retardo! Pulei! Rapaz! Meu celular não está filmando não essa onça! Rapaz! Olha aí! Olha aí! Olha a danadinha aí! Olha a galinha! Olha! Eu pulei nela ali! Ei! Está fazendo de morta! Está viva aí! Está fazendo de morta! Olha aí! Está vivo! E se perdeu! Deu uma morta parada não? Eu pulei nela ali! Eu estava contando aqui! Eu fiz cinco motores! Ele não viu! É uma bicha grana! Voou porra! Fala aí agora! Trouxe o pescoço dela! Está viva! O irmão está fazendo de morta aí! Está viva aqui! Está viva! Está viva! Está viva! Chegou? Chegou? Olha o retalha! Ah vai! Eu dei um pulivado! Chegou? Chegou? Aí! Tchau, tchau.